Estão ouvindo? Estão ouvindo? Beleza? Bem, antes de começar, eu vou falar uma coisinha. Eu não sou a favor de falar de leaks, como todo mundo sabe. Eu acho que é uma postura muito chata para com a Wizards, que se esforça para que as coisas saiam em um determinado prazo. O que nós vamos falar aqui, nessa live agora, inclusive está sem som, porque eu estou gravando para ir para o YouTube, é o que saiu oficialmente, ok? Então, não adianta vocês falarem assim, ai tio, saiu o carne, saiu oficialmente. Não, então eu não vou falar sobre isso, ok? Nós vamos falar agora sobre o que é que aconteceu, sobre o que saiu nas notas oficiais da Wizards, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tratado isso, vocês podem até falar no chat, eu não tenho problemas com isso, tá? Se vocês quiserem soltar alguma coisa no chat, não tem problema, mas eu, tio, não vou falar nada sobre coisas que não foram oficialmente faladas. Beleza? Beleza? Vamos aumentar o som um pouquinho aqui, aumenta aqui um pouquinho, aumentou um pouquinho, em teoria está tudo funcionando, ok? 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 Ok, ok, ok? Então, beleza, pessoal, hoje saiu no site chinês, leaks falando sobre dominária, algumas informações realmente relevantes. Eu tenho aqui comigo o link, eu vou pôr para vocês esse link, tá lá, esse é o link oficial da Wizards, ok? Tá lá o link oficial da Wizards, sobre o que aconteceu, um artigo do Blake Rasmussen. Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui, quem quiser abrir o link e acompanhar comigo, eu vou ler, né? Como muitos de vocês podem saber, tem um documento por aí com o release chinês de dominária, algumas notas do release chinês de dominária. Como vocês podem imaginar, isso pegou muita atenção da comunidade e foi rapidamente traduzido. O que ele diz? O que ele diz? É real, é verdade e é chato que essa informação saiu antes do que eu esperava, ok? Não era para sair. Tem um artigo para o link, o Eric falou aí, no artigo tem um link para os spoilers oficiais. Nós vamos falar sobre os spoilers oficiais, ok? Eu não vou falar sobre nenhum link que não saiu, vou repetir isso. Não gosto dessa postura, então nós não vamos fazer isso, ok? Eu vou até colocar para vocês aqui, eu acho que dá para vocês lerem junto comigo. Acho que dá para vocês lerem se eu diminuir um pouquinho, tá? Vamos ler. Deixa eu ver aqui se aparece bonitinho para vocês. Aí, acho que deu. Bem, nesse caso, ele está continuando a ler, nós estamos nessa parte aqui. Nesse caso, eles se atrapalharam e inadvertidamente deixaram a coisa sair, tá? Dá até para deixar maior um pouquinho. Não é ideal, mas eles vão tentar fazer o máximo para deixar as coisas, para ter certeza que as coisas vão sair, vão ser bacanas e excitantes com o retorno de dominária no Magic 25. Eu estou lendo por cima, tá? A tradução, fazer a tradução simultânea desse jeito é um pouquinho complicado, mas dá para vocês entenderem. Então, agora eles já explicaram como que o preview vai ser diferente, tá? No final do documento, nós vamos ler, vai estar versões traduzidas das notas de release que eles fariam, né? dos rounds. Na segunda-feira, eles vão lançar as mecânicas, o artigo de mecânicas do Matt Tabak e do Iron Foresight, das mudanças que vão ter em dominário. Na terça, eles lançarão os artigos de preview que eles já escreveram, ok? Eles não vão lançar as imagens da galeria do Fullset. Apesar de ter saído as regras e o texto, eles não vão lançar as imagens ainda, tá? Porque, é, pelo menos, aqui, eles vão segurar um pouquinho ainda as imagens, tá? Eles têm um projeto super secreto associado com o dominário, é Super Secret, que eu falo Super Secret Project, que envolve alguma maneira muito legal de se jogar Magic. Eles já planejaram falar sobre isso, mas agora eles vão falar usando as cartas de dominária. O jeito que eles vão falar chama Silver Lining. O que será que é o Silver Lining? Ok? Mas não vai terminar por aqui. Eles falaram assim, que fizeram muitas coisas especiais para dominária, para os fãs especiais. Então, para você acessar os episódios de Magic, com Richard Garfield, Mark Rosiwaras, as histórias que você não acha em lugar nenhum mais. Eles vão falar sobre o design da saga e como eles fizeram para levar adiante a história rica de dominária, o mundo e como atrelaram isso ao Gatewatch. Ok? Eles vão soltar cinco episódios do Magic Story do podcast, com o Ethan Fleischer e com a Kelly Diggs, que eles vão realmente, vão ir realmente a fundo nos tópicos como o Mending, a história Tericiari e a Igreja de Serra. Ok? E três episódios do Enter the Battlefield. Agora vamos ler o documento que eles colocaram aqui, tá? Então, o doc está mais explicado. Eu estou só explicando qual que foi o artigo deles e o doc. Ok? Deixa eu ver se o doc vai colocar certinho isso. Olha, pelo que ele falou, foi alguém que fez alguma bobagem. Tá? Dá para ver. Legal, dá para ver. Deixa eu só colocar aqui, ver se está bonitinho para vocês. É, dá para ver. Então vamos ler, vamos comentar sobre isso, tá? As notas de lançamento incluem informações sobre o lançamento da nova edição de Magic the Gathering, assim como uma compilação de esclarecimentos e regras relacionadas aos cards da coleção. Seu intuito é facilitar a introdução de novos cards em jogo, esclarecendo as confusões comuns que inevitavelmente ocorrem com as novas mecânicas e interações. Conforme as coleções futuras forem ser lançadas, as atualizações das regras de Magic podem fazer com que as partes das informações se tornem obsoletas. Se não conseguir encontrar aqui o resposta que precisa, entre em contato com a Wizards, tá? Então vamos lá. Dominária tem 269 cartas, que são 20 terrenos básicos, 101 comuns, 80 em comuns, 53 cartas raras e 15 míticas. 10 cartas disponíveis apenas nos decks de Planeswalker Dominária e um card promocional único que faz parte da promoção de Buy a Box, ok? Então vai ter aqui as datas do Magic Open House, 14 e 15 de abril. O fim de semana de pré-release vai ser 21 e 22 de abril. A semana de draft vai ser, o fim de semana de draft 28 e 29. A liga vai ser dia 30. O showdown dia 6 de maio. E os campeonatos de 30 de junho a 1º de julho, tá? Blá, blá, blá. Vamos pular essa parte aqui, não tem muito tal. Vamos lá. Cards dos destaques da história de Dominária, ok? Vamos lá. Novamente, pra quem chegou agora. O que não está nesse documento, eu não vou falar. Eu não sou a favor de leaks. Eu só estou falando sobre a notícia oficial que saiu da Wizards of the Coast. Eu sei que saiu carne, eu sei que saiu não sei o quê. Procurem no Google, achem aí. Você curte, você faz o que você quiser. Eu não farei. Eu não acho legal. Eu, como órgão de comunicação, de médica aí, como gerador de conteúdo, eu não acho legal proliferar leaks. Não é uma coisa bacana. Se sair spoiler, a gente fala sobre spoiler. Mas leak não é legal. Beleza? Beleza? Deixando isso bem claro pra vocês. Eu vou falar o que está oficialmente revelado. Vamos lá. Eles falaram sobre destaques da história, né? Que são eventos que vão sair na... Aquelas cartas... Aquelas cartas que são eventos, né? Vai ser vínculo quebrado, despedida final, ajustar as contas e nas garras de cobolas. Então, já deu pra saber aqui que... Despedida final, alguém vai pro saco, pelo visto, ou alguma coisa do tipo. E nas garras de cobolas, alguma merda com bolas vai estar. Bolas, de alguma forma, vai estar em dominária. Né? O card tá nesse arquivo que a Weezer disponibilizou. Se ele tá, a gente vai falar sobre ele. Beleza? Então, se ele tá, a gente vai chegar lá. Eu acabei de abrir... Esse documento acabou de sair, gente. É a primeira mão total, ok? Vamos lá. Os cards de destaque da história tem o símbolozinho escrito lá embaixo, como vocês sabem. Então, é uma informação que vocês já sabem. Então, são essas quatro cartas que vão sair aqui. Vínculo quebrado, despedida final, ajustar as contas e na garra de nicol bolas. Então, vamos falar de mecânicas novas que sairão, sairão, né? Em dominária. A Weezer disponibilizou o Release Notes com todos os spoilers. Caramba! Caramba! Se tá com todos... São 44 páginas. A gente vai passar por cima, então, de alguns spoilers aí, né? Vamos, a gente vai passar por cima, então. Vamos lá. A gente vai ter assunto pra essa live inteira. Eu achei que fosse só uma notícia. Como eu disse pra vocês, eu acabei de pegar esse documento. Vamos que vamos. Começou de Benalha, apresenta um novo encantamento. Sagas. Cada saga conta a história de um evento-chave no passado, conforme a gente se enrola ao longo de seus turnos, né? Vamos lá. História de Benalha. É um encantamento de custo 1WW. Aí, qual que é o efeito? Conforme esta saga entra e após a sua etapa de compra, coloque um marcador de conhecimento. Sacrifique após 3. Então, é assim. Você coloca o encantamento. Na etapa de compra, você faz o efeito dela. Olha que diferente. Que legal. Que legal. Que legal. Vocês entenderam como é que funciona? Esse encantamento, história de Benalha, custa 1, 2 semanas. É um encantamento do tipo saga. Aí, na etapa de compra, ele vai fazer um efeito. Ele vai desencadear um efeito. Na segunda etapa de compra, ele vai desencadear um segundo efeito. Na terceira etapa de compra, ele vai desencadear um terceiro efeito e você sacrifica ele. Diferente, né? Diferente, né? Legal, legal. Gostei. Então, vamos lá ler as regrinhas. Conforme saga entra em campo de batalha, seu controlador coloca um marcador de conhecimento nela. Conforme sua fase principal pré-combate se inicia, você coloca outro marcador de conhecimento em cada saga que você coloca. O marcador de conhecimento pode... Colocar um marcador de conhecimento de qualquer dessas formas não usa pilha. Então, não é um efeito desencadeado. Cada símbolo à esquerda, caixa de texto, uma saga representa a habilidade de capítulo. Deve ser bonito o layout delas. Uma habilidade de capítulo é uma habilidade desencadeada que é ativada quando o marcador de conhecimento é colocado em saga e faz com que o número de marcadores de conhecimento em saga se torne igual ao maior ao número de capítulos da habilidade. As habilidades de capítulo são colocadas na pilha e podem ser respondidas. A habilidade de capítulo não é desencadeada se o marcador de lealdade é colocado em uma saga que já tem o número de marcadores de lealdade. Ah, ela tem lealdade! Olha só, que diferente! Terceiro marcador de conhecimento colocado numa saga... Na habilidade do capítulo 3, 6 é desencadeada, mas leal e a 2 não serão desencadeadas novamente. Hum... Tem um potencial legal. Eu não vou continuar lendo o que é a saga, mas parece bacana sim. Cadê o Tepedino pra gente entender as regras? O Tepedino ele nem viu isso ainda, gente. Tipo, eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Isso é coisa que vai sair, quando sair é Comprehensive Rules, a gente vê certinho. Ah, vamos lá! Personais lendários novos ganharam destaque por todo plano. Eu percebi que dominária, pessoal, vai ter uma temática lendária muito forte. Mas muito forte mesmo. Pelo pouco que eu consegui ler, né? Vai ter muita coisa dependente de quantas lendárias você tem na mesa. Então, é uma maneira deles de lembrarem como é que foi Kamigawa, mas sem ser Kamigawa. Olha só que legal, né? Então, personagens lendárias novas e antigas ganharam destaque por todo plano. E em cada busto do dominário haverá ao menos uma criatura lendária. Olha que legal! Isso é informação importante, né? Todo booster vai ter uma criatura lendária. Além das criaturas, a coleção também traz um número significativo de outros cards lendários. Vamos ler o Jodá! Jodá, Arquimago Eterno. Custa uma e Geskai. 4,3 voar e você... Ah, olha! Ele tem efeito do Fist of Sons. Ao invés de pagar o custo das mágicas que você pode conjurar, você paga aí uma mana de cada cor. Olha essa Mox de Ambar. Custa zero. Artefato lendário. Adiciona uma mana de qualquer cor dentro das criaturas do Plenar. É uma marca lendária que você controla. Pessoal de Commander, acho que vai curtir só um pouquinho, né? Pessoal de Commander vai curtir só um pouquinho, né? É! Só um pouquinho o pessoal vai curtir. Quase nada. Bem, a partir de coleção de Dominária, cards lendárias que não sejam Pleniswalker terão uma moldura diferente com floreios adicionais na barra de título. Essa mudança é cosmética e não tem significado em termos de regra, mas deverá identificar de relanças os cards lendários durante o jogo. Olha só! Legal, né? Bacana, bacana. Interessante a gente saber isso, porque vai ter frame novo para criaturas lendárias e a partir de Dominária. Então, é uma mudança daí pra frente. Se o controlador controla duas ou mais permanentes lendárias com o mesmo nome, aquele jogador... É, isso aí é a regra das lendas. Não mudou ainda. As regra das lendas verificam permanentes lendárias com o mesmo nome, exatamente igual em inglês. Não mudou isso. Regra das lendas não usa pilha. Não mudou isso. Não mudou a regra das lendas, tá? Nova mecânica. Feitiço lendário. Explosão ruinosa de Urza. Opa, opa. Eu vou fazer um adendo. Explosão ruinosa de Urza. Gente, Urza, cara. Estão falando do Urza. Estão falando do Urza, gente. Custa 4 e W. Feitiço lendário. Você só pode conjurar um feitiço lendário se controlar uma criatura lendária ou um plenisol que é lendário. Exile todas as permanentes que não sejam terrenos nem lendárias. Caraca, meu irmão. Exilar-se, ó. Tu. Caramba. Você não pode conjurar um feitiço lendário a menos que controle uma criatura lendária. É um plenisol que é lendário. Depois que você conjura um feitiço lendário, perder o controle de uma das suas criaturas e plenisol que é lendário não afeta aquela mágica. É, só pode conjurar ela se tiver um plenisol que é lendário ou uma criatura lendária. Ah, de restrição de conjuração, super tipo lendário e um feitiço não está associada a nenhuma outra regra. Você pode conjurar qualquer número de feitiços lendários em um turno e seu deck pode conter qualquer número de cards lendários. Ah, legal. Legal. Vamos lá. Novo termo. Histórico. Histórico. Se você observar os cards de saga, os cards lendários, os cards de artefatos dessa coleção, você verá uma amostra ampla e extensa da misteriosa história de Dominária. Alguns cards celebram o rico passado do plano ao recompensar você por jogar com esses cards históricos. Histórico é um termo que se refere a um card que tem um super tipo lendário e o tipo de card de artefato ou o tipo de encantamento saga. Vamos ver. Vamos lá. Joira. Capitã dos Bons Ventos. Ela custa 2 e 7. Criatura lendária, humano a tesão, 3 e 3. Toda vez que você conjurar uma mágica histórica, compra um card. Os artefatos, cards lendários e as sagas são cards históricos. É só uma palavrinha a mais, né? Que vai ter... Beleza. Um card com uma mágica permanente histórica, se tiver o super tipo lendário, o tipo de card de artefato ou sub-tipo saga. Ter dúvida dessas cards de qualidade não torna um objeto mais histórico que o outro, nem concede qualquer bônus. As habilidades são desencadeadas, só vez que você conjura uma mágica histórica, uma habilidade assim resolvida. Então, é basicamente uma keyword, tá? Tio, o que você está fazendo? Estou lendo o documento oficial que a Wizard soltou sobre o Dominária após um leak que aconteceu chinês. Ok? Ok. Beleza. Então, assim, é uma keyword. O histórico é só uma keyword que vai ter relação tipo... Tipo arcana, pelo que deu pra entender. A gente vai ter mais informações sobre isso. Ah, não. Todo artefato lendário... Os artefatos, os cards lendários e as sagas são cards históricos. Ah... Então... Entendi. Qualquer artefato é histórico e qualquer card lendário é histórico. E as sagas. Legal, legal, legal. Aí ele colocou uma observação aqui, ó. Os terrenos não são conjurados. Então, essas habilidades não são desencadeadas porque o terreno não é conjurado. Legal. Legal. A Wizard soltou porque o China mostrou antes. Exatamente, Gustavo. Ela falou, já que soltaram tudo, eu vou fazer da maneira correta pra não ficar uns blá 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 aqui e acolá. Isso é informação oficial da Wizards. Não estou cometendo nenhum crime, ok? É informação oficial da Wizards of the Coast. Deixa eu tentar colocar um pouquinho. Não, não vai adiantar. Deixa eu acessar o concorda torto aqui. Ah... Palavra que vai forçar... Kicker, reforçar, vai voltar. Olha só que legal. Aí já tem uma carta aqui. Devorador Balote, 4 GG. Uma criatura do tipo B, se tem reforçar 4. Se ele for reforçado, ele entra 7-7. Ela não mudou nada. Não mudou nada, é a mesma coisa, tá? A regra de Kicker não mudou nada. Não mudou nada. Agora tem uma regra que muito nos interessa. Ok? A alteração nas regras. O dano não pode ser redirecionado para Planeswalkers. Tio, explica um pouquinho disso, explico. Vamos lá. Como é que a regra é hoje? Como é que a regra é hoje? Se você quer dar dano direto em um Planeswalker, tá? Fazendo da maneira certinha. A gente usa atalhos, mas a maneira certinha é o seguinte. Eu vou dar dano direto da tua Liliana. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho um raio na mão. Eu dou o raio em você. Depois que você fala, tomei. O raio resolveu. Você fala, vou redirecionar o dano para Liliana. É assim que é feito hoje. Tanto que tem um efeito muito sério com relação a isso. Se o dono do Planeswalker estiver usando ou uma Leyline, ou uma Witchbane Orb, ou qualquer carta que dê Rexproof para ele, se ele não puder ser alvo de mágica ou habilidade, dano direto não pode ser jogado no Planeswalker. Porque se eu não posso ser alvo, eu não levo dano direto. Logo, esse dano não pode ser redirecionado para o Planeswalker. Hoje é assim a regra. A regra vai mudar em Dominária. Vamos ler. Então vamos lá. Anteriormente era possível redirecionar o dano que não fosse de combate de uma fonte que você controla, causaria um oponente e fazer com que aquele dano fosse causado a um dos Planeswalkers do oponente. Que foi exatamente o que eu falei. Com o lançamento de Dominária, essa regra está sendo removida de jogo. Um grande número de cards que causam certa quantidade de dano ao jogador-alvo estão recebendo erratas conforme as diretrizes a seguir. Vamos lá, quais são as regras. Habilidades que se lê. Criatura ou jogador-alvo foram alteradas para qualquer alvo. Ok? Qualquer alvo. Então, o link está aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui. É, o link do documento está aqui. Ok? Para quem quiser acompanhar aí, só me ouvir falando. Tá? Então vamos voltar. Então, raio, por exemplo. Ele vai ter errado, ele vai virar. D3 de dano em qualquer alvo. Porque pode ser jogador, criatura ou Planiswalker. Legal, né? Legal. Simplificou. As habilidades em que se lê jogador-alvo foram alteradas para jogador ou Planiswalker-alvo. No entanto, se a quantidade de dano for calculada com base em informações sobre o jogador ou sobre os objetos que ele controla, a habilidade permanecerá inalterada e só poderá causar dano ao jogador. Ok? Eu precisava de um exemplo disso. Mas, via de regra, é por exemplo, um Boros Charm. Boros Charm vai ser 4 de dano no jogador-alvo. Vai mudar para jogador ou Planiswalker-alvo. Ok? Ok? Beleza. As habilidades em que se lê oponente-alvo foram alteradas para oponente ou Planiswalker-alvo. Com a mesma exceção listada acima. Essas mágicas e habilidades podem ter como alvo um Planiswalker que você controla. Ok. É estranho, mas é assim. Tinha um exemplo desse dano, acho que é o Hacker do Charme. Coronel, boa! 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 Boa, pode ser realmente. E eu acho que meu bot, Nightbot, está funcionando. Eu deveria estar. Por que ele não está funcionando? O Medicbot parou de funcionar. Hacker do Charme. Enfim. Eu não sei por que o Nightbot não está querendo funcionar. Para a gente colocar as cartas. Enfim. Então, essa regra, por exemplo, se o oponente ou Planiswalker-alvo, vamos supor. Uma carta que dê dano... Uma carta que dê dano só em oponente. Vai lá. Comando de atarca. Comando de atarca. Dá 3 de dano no oponente, né? Você pode redirecionar... Agora, ela não é ruim direcionar. Ela virou oponente ou Planiswalker-alvo. A parte engraçada é que você pode... Mesmo lendo oponente na carta, você pode redirecionar para o Planiswalker seu. Da hora a vida, né? Eu não sei o que está acontecendo com o Medicbot. Deixa eu ver. Bem, enfim. Depois eu conserto ele. Eu li na live do Todd Stiles que o bot de MTG não está mais funcionando. Porra, que triste, cara. Que pena. Habilidades que causam dano, mas não exigem alvos, não receberam a exata. Com uma exceção. Quebrador de Frascos. Que é o... O FEMOS. O Vial Smasher. Então, vamos lá. Ele tem... Olha lá. Além dessas mudanças, um pequeno número de cards modificam dano ou foi afetado. Em particular, os efeitos que modificam dano seriam causados em um alvo recebendo errados conforme as diretrizes acima. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Vamos ver alguns exemplos. Relâmpago do Mago. Mágica instantânea. Essa mágica custa 2 a menos para ser conjuntos e você encontrar um mago. Relâmpago do Mago causa 3 danos a qualquer alvo. Legal. Inferno Imolante de Jaia. XRR. Feitiço lendário. Olha só. Você só poderá conjuntos feitiços e blá blá blá. Inferno Imolante causa X de dano a cada um de até 3 alvos. Se uma mágica ou habilidade exige que um alvo qualquer ou outra descrição, aquele alvo pode ser uma criatura ou um jogador ou um pênis walker. Isso pode aparecer simplesmente como qualquer alvo ou outro alvo ou com uma quantidade de até 3 alvos. Interessante. Os cards já permanentes que não sejam criaturas nem pênis walker não podem se tornar alvos dessa forma. Olha só. Meu! Mais de 700 cards receberam erratas em suporte a essa alteração. Para ver o texto das regras de um card, quaisquer publicadas por ele, vai estar no Gathering. Então, mais de 700 cartas já estão com essa alteração. Caramba! Caramba! Os cards e peças que estão na coleção de dominária e que causam dano a criaturas e os jogadores, mas não a plênis walker, como Chandra, piromante ousada, do deck de plênis walker, ou promocional Canção do Fogo, e Voz Solar, exigem alvos conforme neles escritos. Mesmo que cards sejam semelhantes e escritos errados. Olha só. Temos mais uma Chandra, que é do deck de plênis walker. Chandra, piromante ousada, 6 manas, plênis walker, lendário Chandra. Dá 2 manas, cada 2 de plano jogador alvo. Menos 3. Cada 3 de dano a criatura ou plênis walker alvo. Menos 7. Chandra, piromante ousada, cada 10 de dano ao jogador alvo. E a cada criatura que eles alvo... Olha só. Que bonitinha. Dá mana. E 2 de dano. Ó. Legal. Se essa Chandra custasse 5, ela seria jogadora de Modern. Canção do Fogo e Voz Solar. Criatura lendária Minotauro Clare. 4, 6. As magias instantâneas e feitiços vermelhas que você controla têm vínculo com a vida. Olha só. Toda vez que uma mágica instantânea e um feitiço branco fizeram com que você ganhe esse ponto de vida. Canção do Fogo e Voz Solar causar 3 de dano a criatura alvo. Que criatura sacana, cara. Que criatura sacana. Olha só. Legal, né? Legal. Novos termos. Várias mudanças não funcionais. Vamos ver. Olha só. Teremos elfos de Lama War de volta. Cara, eles tinham falado que nunca mais ia fazer dork de uma mana, gente. Isso surpreendeu. Isso surpreendeu. Vamos lá. Também a partir da questão de dominária, diversas pequenas mudanças foram feitas na terminologia geral de Magic. E essas mudanças são estilísticas e não representam nenhuma mudança de funcionalidade. A expressão reserva de mana foi removida dos textos do cards. É, realmente é idiotice. O conceito continua a existir nas regras do jogo. Se o jogador for instruído a adicionar certa quantidade de mana, aquele jogador adiciona mana à própria reserva de mana. Claro, né? É, vira TEPG, vou adicionar reserva de mana pra você na sua reserva de mana. Não, é lógico que é na sua reserva de mana, né, pô? É. Vamos lá. Elfos e Lama War, gente. Olha só. Olha só. Lama War. Lala. Lala. Outra mudança. Sem inglês, Magic adotou ele como pronome referencial pra terceira pessoa do singular no lugar de he or she. Essa mudança não afeta os cards em português. Não tem nem por que ler. As anualidades que modificam como uma mágica se comporta na pilha, como custos adicionais, referem-se a si mesmas como esta mágica ao invés de usar o nome de seu card. Isso é muito bom para novatos. É uma dúvida que a gente tem, assim, muito recorrente. Tipo, ah, tio, se for copiar e tal, não sei o que. Pronto. É este card. Esta mágica. Sensacional. Tá lá. Contradita do mago. Mago Santana. Essa mágica costuma menos fazer com o Jota se você controlar o mago. Anula a mágica alvo. Olha só que bonitinha. Olha só, cara. É o Conter Spell para o Snapcaster, né? Pensa bem. Você dá Snapcaster dando alvo nisso aí. Você já controla o mago. A contradita do mago vai custar a Conter Spell. Ah, moleque. E por último, mas não menos importante, agora uma barra entre os textos de regras ilustrativos e em cards que tenham dois ou mais parágrafos para se torná-los distintos uns dos outros. Eu acho que isso vai ficar feio, mas... Vai ficar parecido com o que era portal, vocês lembram? Tipo a carta e o flavor test embaixo? Bom. Vamos lá. Ciclo. Terrenos verificadores. São as checklines. Vai voltar. Checklines. Inimigas. Isso é bom. Nós teremos um... Um... Um T2. Olha só. Nós teremos um T2 com muitas checklines. Muito legal isso. Muito legal. Notas sobre cards específicos. Acho que agora vai aparecer todos os cards, né? Sim. Vocês têm paciência? Vocês têm paciência? Vamos ler algumas? Vamos ler? Vamos ler? Será que... A gente está na página 7. A gente leu 7 páginas em meia hora. Vamos ler alguma coisa? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. A gente tem 4 horas para ler todo o spoiler do Dominário. Olha só que legal. Bora. Então, a chama de Keld. Encantamento. Saga. É uma saga. Então, no 1, descarta sua mão. No 2, compre 2 cards. Ok. E 3, se uma fonte vermelha sob o seu controle causaria dano permanente ao jogador nesse turno, ela causa, em vez disso, aquela quantidade de dano mais 2. Ah, não sei se ela é rara ou não aparece a raridade. É interessante. É interessante. É interessante para aquele late game, né, cara? Você já não tem porra nenhuma mesmo. Você baixa ela. Aí, você já vai descartar sua mão. Você não tem mão mesmo. No turno seguinte, você vai ter 3 cartas a mais, que é seu draw e mais 2. Interessante. Interessante. E no 3, você vai ter 4 cartas e pode fazer xablau, 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 xablau. Olha só. Legal. Legal. Gostei. Adelizzo, Vento Cinzento. Criatura UR, Lendária, Voar Ímpeto. Quando você jogar uma mágica instantânea feitiço, todos os magos ganham mais um, mais um. É um mass prowess para mago. Adepto do Punho de Fogo, 4R. Humano Mago. Vai ter muito mago aí pelo visto, né? Quando o Adepto do Punho de Fogo entra no campo de batalha, causa x ponto de dano à criatura, alvo que o jogador oponente controla, sendo x número de magos que você conta. Legal. 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 Só que ele é caro, né? 5 manas. Adivinha Detalídia. Olha, vai Detalídia. Criatura Fungo. Funguinho. Paga duas, sacrifica com a criatura e compra um card. Por 3B? Não. Guerra das Antiguidades. Mais uma saga. Mais uma saga. Vamos lá. 1 e o 2. Olha 5 cartas. Custa 4 U. Você olha 5 cartas, revela um artefato e coloca na mão. O restante do Fundo do Segrimônio em ordem aleatória. Ok. Serve pra deck de artefatos. 3 de 1. Não imagino o uso pra ele agora. A terceira, os artefatos que você controla, se torna criatura, os poderes, resistências, vá 5-5 até o fim do turno. Olha só. Olha, gente. Isso aqui rola num Tesserator, tá? Roda num Tesserator. Tesserator, porque você vai olhar dois artefatos, você vai colocar artefatos em campo, tudo vira 5-5. É, legal, legal. Bem legal. Bem legal. Ajustar contas. 2BB. Feitiço. Exila a criatura alvo. Coloca dois marcadores de lealdade e o Playzoker alvo que você controla. Que lindinho. Que lindinho. Que lindinho. Olha só. Alossauro Territorial. 2GG. Dinossauro 5-5. Olha. 2GG por 5-5 por 4 já é alguma coisa relevante, né? Ele tem que reforçar. Você vai ter que pagar 8. Quando ele entra em campo de batalha, se ele for reforçado, ele luta. Não é aquelas coisas. Mas ele é uma criatura boazinha. Animus Ancestral. Uma mágica instantânea. Coloca o marcador mais um, mais um. Na criatura alvo que você controla, se ela for lendária. Em seguida, ela luta contra uma criatura alvo. Tá. Uma magia normal, né? Um G bem básico de verde. Arvad. O Amaldiçoado. Custa 3WB. Vampiro Cavaleiro. 3-3. Toque Mortífero. Vínculo com a vida. E as outras criaturas lendárias que você controla, recebe 2-2. Eu vou... Cara, eu juro que eu vou comprar a galeria de espelhos, cara. Eu juro que eu vou comprar a galeria de espelhos. Olha só. Toque Mortífero. Vínculo com a vida. Dá 2-2 para as outras criaturas lendárias. É ok. É ok. É uma Elastinorna de lendárias aí. Ariel. Cavaleira de Windgrace. É sereia. Não, é um cavaleira. Ah, piada boa. 4-4. Vigilância. Ela... Você paga 3 e dá TEP e cria um 2-2 cavaleira com vigilância. Paga uma preta TEP. X cavaleiras desiladas que você controla. Destrua a criatura alvo com poder igual ou inferior a X. Cara, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Sabe por que isso aqui é bom? Porque você não necessariamente precisa ser esses cavaleiros que você vê. Você pode fazer um deck de cavaleiros. E ela é um cavaleiro. Ou seja, por você pagar V, B e virar ela. Você já mata um Dork. E ela tem vigilância. Você pode atacar e matar um bicho 1. Gostei dessa criatura. É o mestre da catapulta piorado. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu gostei. Atacar. Mágica instantânea. Criatura que você controla, recebe mais um, mais um até o fim do turno. Olha que bonitinho. Autorreplicante de Misha. Olha só. Mais um citado na história aí. Já citou o Urza. Já citou o Misha. É. Então. Tem que virar L mais X. É ela que tem que tapar. Verdade. É verdade. Mas vamos voltar. Autorreplicante de Misha. Que é teu artefato. Operário de linha de montagem. Olha só. Assembly Worker. 2, 2. Já está quase fazendo para fazer o tribal de Assembly Worker. Toda vez que você conjura uma mágica histórica. Você pode pagar 1. Lembrando que mágica histórica é artefato, toda coisa lendária ou as sagas. Se você fizer isso, crie uma ficha que seja uma cópia de Autorreplicante de Misha. É que ela custa 5, né? Cara, é 2, 2. Mas olha. É engraçado. Verde. Guardião do Argivo. Criatura lendária soldado. Humano. Olha mais um humano aí. Custa 4. Vigilância. Criaturas não podem atacar você, nem o Penis Walker que você controla. A não ser que o jogador pague um para cada daquelas criaturas. Olha só. Olha só. Olha só. É uma Ghostly Prison em forma de pernas aí que custa ruins. É um 2, 4. Boa. Bacana. Tipo, você acha que Robots pode ser afetado por essa parada histórica? O Troll? Então, é artefato, né? É artefato. Vamos ver aí. Vamos ver. Barragem de Goblins. Custa 4. 3R. Feitiço. Tem reforçar que sacrificar um artefato ou um Goblin. Ela causa 4 de danos na criatura alvo. Se ela for reforçada, também causa 4 de danos ao jogador do Planis Walker alvo. Boa. 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 Barganha Sombria. 3B. Macho Instantânea. Olha 3 cartas no topo. Coloca 2 de sua mão e uma no cemitério. Você leva 2 de dano. Porra, cara. Se olhar 3, botar 2 na mão e 1 no Grave. Olha. No Obsedar Reanimator é pensável, cara. É pensável. Batedor de Lanoar. Batedor de Lanoar. 1G. 1-3. Pode colocar um campo de batalha no terreno da sua mão. Tem aquela Cobrinha de Camigal que faz a mesma coisa. É mais ou menos parecido com ela. Benção de Gaia. Feitiço. 1G. Jogador alvo em bará. Até 3 cartas ao cemitério. Próprio Grimório. Compre um card. Isso aqui é... Isso aqui é reprint, né? É reprint. É reprint. Muito bom. Muito bom. Muito boa essa carta. Muito boa essa carta. Bombardeio Aesmo. É aquelas cartas vermelhas de custo alto que faz loucura. Vamos ler. 5R. Encantamento. Quando bombardeio Aesmo entrar no campo de batalha, você coloca 4 permanentes que você não controla e que não seja encantamento. Você coloca o marcador de mira em cada uma delas. No início da etapa final, se duas ou mais permanentes que você não controla e tiveram o marcador de mira, destrua uma daquelas permanentes aleatoriamente. Quase vermelho. Quase que vocês tiveram a destruição de encantamento, né? Isso aqui deixou o pessoal de vermelho meio triste, né? É... É... Mas é 6 manas pra destruir permanente, pô. É, groselho. Bússola do navegador, artefato. Quando bússola do navegador entrar em campo de batalha, você ganha 3 pontos de vida por uma mana? Legal. Até o final do turno do terreno que você controla, se torna tipo de terreno básico da sua escolha, além de outros tipos. Olha só, o pessoal de comando tem uma correçãozinha aí. Parece bonitinho, né? Bonitinho. Tio, onde vejo o spoiler original? É esse. Esse é o original, a nota da Wizards. O que ele está lendo? Qual o site, tio? Tá tudo aqui, pô. Tá lá. Isso aqui foi resultado do leak da Wizards, tá? Nós estamos lendo os spoilers oficiais. Eles não vão soltar imagens ainda, mas são os spoilers oficiais em português já. O tio não está fazendo nenhuma coisa assim. Ai, tio, você está cometendo um crime que você está lendo... Não, isso foi coisa, informação que já está aberta pelo próprio site da Wizards. Ok? Tio, o que significa? Dork? Não tenho ideia, mas é alguma coisa que gera mana por uma mana. Vamos lá. Cabela Nadeaço. 3, verde, 5, 4. Mano! Que que é isso, velho? Olha o pessoal dos Tomp Verdão aí comemorando. Campeão Nadeaço. GGG. É GG mesmo. Elfo Cavaleiro. Olha os elfos. Entra no elfo também. 5, 4. Ele não pode ser bloqueado por criaturas de poder inferior igual a 2. Mano! Isso aí vai entrar no elfos, cara. Lógico que vai. Campo de Precognição. 3 e azul. Encantamento. Você pode olhar o topo do card do seu Grimória a qualquer momento. Ó, legal. Você pode conjurar o card do do seu Grimória se ele for uma mágica instantânea feitiço. Paga 3, exila o card do topo de sua memória Olha 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 Essa carta tem um potencial legal Em controles Sabe quando você está assim Com a cabeça fervilhando Então, eu estou achando legal Cansando de Frey Alice Olha só, mais uma figura das antigas sendo falada aí Encantamento Outra Saga Vamos lá 1 e o 2, até seu próximo turno As criaturas que você controla viram Mana Dork Todas Caralho, por um G? Todas Caramba Aí o Tês Coloca o marcador mais uma em cada criatura que você controla Aquelas criaturas ganham vigilância Atropelar indestrutível até o fim do turno Gostei disso para caramba Gostei disso para caramba Muito para caramba mesmo A gente já leu O Canção de Fogo e Boa Solar A gente já leu Cavaleiro da Graça Humano Cavaleiro Iniciativa Resistência à Magia Preta Olha só Ela é uma proteção Agora a resistência à magia mudou Legal Você não pode ser alvo de mágica habilidade É um Hexproof É Black Hexproof É Legal Legal Bonitinho Bonitinho Não toma Fatal Push Legal Até explica aqui Né Legal 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 Gente está no site oficial da Wizard Só vocês entrarem lá Cavaleiro da Maleficência Custa 1 e B Ela tem Iniciativa de resistência à magia branca É aquele ciclo de cavaleiros que tem direto Ela ganha mais 1 mais 0 Se o oponente Controlar uma permanente branca E mais 1 mais 0 Se controlar Uma permanente Preta Legal 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 A Chandra Permane Piromante A usada A gente já leu Ciclope Enfurecido Ele custa 3R Uma criatura do tipo ciclope Ganha 2 0 Quando duas ou mais criaturas Estiverem bloqueando Bonito 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 Colônia de ratos 2 1 Recebe mais 1 0 para cada outro rato Esse já saiu Já tinha aparecido Lá por aqui Olha só Colônia de ratos Colônia de ratos The hype is real Fazer Deca de ratos Comandante de guerra Goblin Reprint 1 RR Goblins todos Custam 1 a menos Goblins tem ímpeto Legal Comandante de grupo de cerco Também reprint Siege Gang Commander Reprint Legal também Congenamento profundo Encantamento do tipo aura Encantar criaturas Criatura lendária Tem poder e resistências básicas 0-4 Defensor Pede todas as habilidades E uma barreira azul Além de perder todas as outras cores E tipo Você vira uma barreira 0-4 azul Que não faz nada Beleza? Beleza Pelo menos pode bloquear Legal Legal É o removal azul Aí Removal Legal Legal Conjectures Do Mirari Olha só Mirari Sendo citado Mirari Mirari 4-1 Encantamento saga Vamos lá No 1 Ele devolve o card mágica Instantânea Alto cemitério Para a mão O 2 É um feitiço E o 3 Até o final do turno Da vez que você conjurar A mágica Instantânea No feitiço Copie É que custa 5 Né cara Mas É bonito 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 Construto de treino Artefato Construto 1-1 Quando ele morrer Coloca o marcador Mais 1 Mais 1 Na criatura Alto No seu cemitério Ele vira Ele 0-1 E ímpeto Dá para jogar Burn isso aqui Hein pessoal Ó Ó Dádiva do crescimento 1G Instantânea Reforçar 2 Desvilha Criatura Alvo Mais 2 Mais 2 Se ela for reforçada Ganha mais 4 Mais 4 É Pagar 4 Para dar 4 4 É Darigaz Reencarnado Dragão Mano The hype is real 4 BRG Que é tua lendada 7-7 Vou atropellar Ímpeto Se Darigaz Encarado Morreria Ao invés disso Exile-o Com 3 Marcadores De ovo No início Da sua manutenção Se Darigaz Estiver exilado Com o marcador De ovo Remova o marcador De ovo Dele Em seguida Darigaz Não tiver Marcador De ovo Desvova Ao campo De batalha Olha só Que legal O marcador De ovo É quase O marcador De suspender Né É o marcador De suspender Você exila E coloca o marcador Só que não é suspender É o marcador De ovo Mas Tecnicamente É muito parecido Com o suspende É Tem um bicho Que tem essa mesma mecânica Cara Legal 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 Muito legal Desconcertar Duas e U Mais instantânea A criatura Alva Recebe Menos Deve ser Menos Quatro Menos Quatro Zero Até o fim Do turno Compre um card Hum Ela não Aparece Aqui Tá com Um caractere Inválido Aqui Deve ser Tracinho Aqui É menos É menos Despedaçamento Temporal De carne Caraca Custa Quatro e duas Azuis Feitiço Lendário Ou seja Só pode ser Usado Com Se controlar Uma criatura Lendária Ou Planis Walker Lendário Jogador Alvo Joga um turno Extra Após esse turno Legal Devolva até Uma permanente Alva Que não seja Terreno Para a mão Do seu Dono E exige Despedaçamento Temporal De carne Eu vejo Isso jogando Não Não vejo Isso jogando No Taking Turns Custa Seis Talvez Não É Não Despertar Silvestre 2G Feitiço Até seu Próximo turno Todos os Terrenos Que você Controla Se torna Criaturas 2 2 Tipo Elemental Com alcance Indestrutível E ímpeto Só que ela não desvira Isso é parte chata Da história Pode ser uma condição Extra de vitória Para um Não sei É legal Mas não é Não é Elevão Espinhos Reprinte Reprinte Eu amo Essa carta Eu já fiz Assim Gente A carta É muito Forte Mas ela Não vê Tanto Jogo Ela custa 7GG É uma criatura Do tipo Elemental 7 7 Ela tem Super Trample Que a gente Chamava Nas épocas Aureas Super Trample O que é isso Você pode Fazer com que Elemental Dos espinhos Atribua Seu dano De combate Como se Não tivesse Seu bloqueado Não adianta Bloquear Ele Ele vai Dar 7 De dano Ele escolhe Em quem É Ele escolhe Em quem Ah Legal né Bonito 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 É o Multiplicador Artefato Lendário Equipamento No início Do combate Seu turno Crie uma ficha Que seja Uma cópia Da criatura Equipada Uuuu Com exceção De não ser lendária Se a criatura Equipada For lendária Uuuu Aquela ficha Ganha ímpeto Uuuu Equipar 5 Olha Em comando Isso deve ser Muito divertido Que Que Criar uma cópia De Hakuta Do turno Tudo bem Que você tem Hakuta Não precisa Criar outra Mas por que Ava Legal né Legal Bonitinho Bonitinho Escrituras Firexianas Custa 2 BB É uma saga No 1 Coloque o marcador Mais uma Mais um Até uma criatura Alvo Aquela criatura Se torna um artefato Além de seus outros tipos No 2 Destrua todas as criaturas Que não sejam artefatos No 3 Exile todos os Cards de cemitérios De todos os oponentes Olha É uma cólera a prazo Né É uma cólera a prazo Você vai baixar ela Você vai dar mais um Mais um Bigato seu Que vai se transformar Em artefato No 2 Ele vai destruir tudo Que não seja artefato Ou seja O seu bigato vive E no 3 Você tá É legal É legal É bonitinha 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 Escruz do reino Custa 2 Artefato e equipamento Se uma fonte Coderia dano Aquela criatura equipada Prefire 2 de danos Equipar 1 É Esfera amortecedora Se o terreno for virado Para gerar Ó Essa carta aqui É a felicidade De quem não joga de tron Eu já li essa carta Esfera amortecedora Artefato Custa 2 Se um terreno for virado Se um terreno for virado Para gerar 2 ou mais mana Ele só gerará 1 mana Incolor A sua reserva E de qualquer tipo Outro tipo e quantidade Ao invés de Vamos ler direito Porque eu fiquei empolgado Se um terreno for virado Para gerar 2 ou mais Quantidades Manas Esse gerará 1 mana Incolor ao invés de Ou tipo Ou quantidade Cada mágica Que o jogador Conjura Custa 1 a mais Para ser conjurada Para cada outra mágica Que o jogador Conjurou nesse turno Cara Isso ferra Affinity Isso ferra Tron Meu irmão Isso tem que ser comum Mas não vai ser comum nunca Isso não vai ser comum nunca Eu já estou pensando Em coisas do tipo assim Botar algum encantamento Eu sei que ter Que toda vez que você Vira uma mana Que qualquer pessoa Vira uma mana Gera duas manas Sabe assim E eu jogar de cara lerdo E o cara não O cara simplesmente não jogar Olha que coisa suja Todos os seus terreiros Adicionam tão Tão Uma mana a mais Alguma coisa do tipo Tem alguma coisa assim Não tem Então né Isso acaba com o Storm Mana Flair É então Mana Flair Você bota a Mana Flair Em campo e isso Agora vamos brincar De lerdeza amigo Gostei Por enquanto a carta Eu mais gostei Mesmo tendo o Tron Vamos lá Despertar do Mirari É Olha lá Enfrentar com fogo Cusa 2R Feitiço Reforçar 5R Vamos ver o que Que essa porra faz Por 5R Enfrentar com fogo Causa 5 de dano Causa 5 de dano Da criatura alvo Ok Por 3 Dá 5 de dano Legal Se essa máscara for reforçada Ao invés disso Ela causa 10 de dano Divididos a qualquer escolha Entre qualquer número de alvos Tá Você vai pegar 7 8 e 9 Pra dar 10 dano Evra Testemunha de Alcione Criatura 4WW W.com.br Enfim 4WW Lendário Avatar 4 4 Vínculo com a vida Permute o seu total de pontos de vida Com a Evra Ruim Ruim Bem ruim Ah tá É com poder Ah tá Familiar de Joira 4 Criatura do tipo ave 2 2 Voar As mágicas histórias Que você conjura Custam 1 a menos Para serem conjuradas Meu Deus Todos os artefatos Custam 1 a menos Cards lendários Tá Tem que ver se isso dá merda Mas eu acho que tem potencial Pra dar merda Fênix do Grito de Guerra 3R Criatura do tipo Fênix 2 2 Voar ímpito Tá Normal de Fênix Toda vez que você ataque Com 3 ou mais criaturas Você pode apagar 2R E se fizer isso Devolva a Fênix do Grito de Guerra Pro cemitério Pro cemitério Pro cemitério Pro cemitério Pro cemitério Pro cemitério Virada atacando Tá Tem Fênix parecida Com isso lá Que tá o Zogo Jogando agora Em Enfim Fênix padrão Tá Ah Fragmento de pedra E energia Artefato que custa 1 Tep Adiciona Não Não Gente isso tem um potencial gigantesco de dar merda Isso tem um potencial gigantesco de dar merda Primeiro Que é uma pedra de mana Que dá mana por uma mana Ok É uma pedra dork E você baixa isso num turno Baixa 2 Cada uma vai gerar 2 Cada uma vira 1 É É Cada uma dessa Cada uma dessa Cada uma dessa Vai virar um 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 Soul Ring Só que você baixou 3 Mano Se você baixou 3 Meu véio Aí sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Você faz Se os oponentes É Gerarem um monte Meu Isso aqui vai jogar no meu tron Assim ó Ah Pra que mapa de expedição? Cagou Pra mapa de expedição É a carta que eu mais gostei Até agora Tá É Vamos lá Força Verdejante 5 GG Criatura elemental No início de manutenção De cada manutenção Cria uma Saprofton 1 Boa Fura do Senhor da Guerra É Refeitiço As criaturas ganham As criaturas que você controla Ganham iniciativa E compram um draw Opa Carta boa Carta boa Ótima Cantrip Na pior das hipóteses É draw É draw pra uma mana Na pior das hipóteses Muito boa Gostei dessa carta Garna Chama Sanguinária A chama sanguínea 3BR Lendário humano guerreiro 3 3 Lampejo Quando ela entra em campo de batalha Devolve pra sua mão Todos os cards de criaturas E seus cemitérios Que tem sido colocado pra lá De qualquer lugar nesse turno As outras criaturas que você controla Tem ímpeto Hum Bonitinha Bonitinha Gênio da Tempestade Uh uh Gênio 04 Voar Ganha mais um Pra cada ilha básica Que você controla Goblin do jaspe vermelho 1R Que é tudo tipo Goblin guerreiro 2-2 Toda vez que você controla Uma mágica E aquela mágica For reforçada Ele ganha mais um Mais um E ameaçado Até o fim do turno Tipo Goblin lança corrente RRR Goblin guerreiro 3-3 Iniciativa Quando ele entra no campo de batalha E causa um ponto de dano A cada oponente E a cada criatura E pleniswock Que ele controla Peraí Deixa eu ver se eu entendi direito Ele custa 3RR 3-3 Iniciativa Seria uma criatura ok Quando ele entra no campo de batalha Ele dá um de dano Em cada oponente Cada oponente Formezão Tesão E em cada criatura E cada pleniswock Que eles controlam Cara, que legal Bonita Goblin o evador Custa 3 manos Criatou o artefato Goblin 2-3 Toda vez que ele ataca Ou bloqueia Cada jogador Compre um card Graça curativa Mago instantânea Previne os 3 próximos de dano Que seriam causados A qualquer alvo Nesse turno Uma fonte de sua escolha Você ganha 3 pontos de vida Você tem potencial De ganhar 6 vidas Aqui, né? Você previne 3 de um raio E ganha mais 3? Não Braselinha Grum O rei solitário Olha só 4GG Criatura lendária Simil Guerreiro Ele tem que reforçar 3 É um 5-5 Se Grum O rei solitário For reforçado Ele entra no campo de batalha Com 5 marcadores Mais um, mais um Toda vez que ele atacar Sozinho Duplica Seu poder Fez até o fim do turno Ok É que ele é caro Mas é Num selado Isso bate dolorido Bate dolorido Tricket Bage é banido No Mother? Ainda não Ainda não Compre Tricket Bages Compre Tricket Bages É Guarda Costa Destemida Custa W 2-1 Se ela entrar no campo de batalha Escolha uma criatura que você controla Sacrifique Guarda Costa Destemida A criatura que você controla Ganha Indestrutível Até o fim do turno Olha Ela É legal Mas é tipo Ela é um humano 2-1 Que salva o Madeline Mage Pode ver que chega jogo em humanos Hararga Celeste de Fogo Custa 1RG Criatura Lendária Elfo Arqueiro 3-3 Atropelar Toda vez que você conjurar uma mágica Se ela for reforçada Marcador mais um Mais um Nele Em seguida ele causa a quantidade de dano Igual ao número de 12 marcadores A cada oponente Olha Legal Legal Interessante História de Benara A gente já leu Infecção Fúngica Uma mana preta Mais instantânea Criatura Alvo Recebe menos 1-1 até o fim do turno Criam a criatura verde Do tipo 1 Saprófita Olha que coisinha Mais bonitinho Que coisinha Mais bonitinha Olha só A pedra custa 3 manas Está no documento em inglês Não sei porquê Mas está 1 no doc em português A bom Que se ela fosse Uma mana Ela seria nojenta O O O Chau Rousseff Não sei se eu disse o nick certo Ainda bem que é 3 manas Se fosse uma mana só Só o fato de ela ser Uma mana Assim Custar uma mana E dar uma mana Ela já seria absurda Vocês podem perceber Que não existe artefato Que faz isso Ok Não existe artefato Que faz isso Ela já seria Roubada Por fazer isso Ok? Agora, mano, se fosse Seria bizarro A gente já leu Inferno Imolante Invocador de Guerra que é o Doniano, 1R Criatura Humano Guerreiro 2-2, toda vez que ele atacar Coloca o marcador de conhecimento na saga Alvo que você controla Olha, manipulação de sagas Legal, então você tem como Ativar duas vezes As sagas das Olha só, legal, legal Olha lá, habilidade de capítulo Adequada da saga alvo Desencadeada e resolvida antes dos blocadores Sejam declarados, legal Invocador de Vila, 2W, destrua o artefato Encantamental, você ganha 4 pontos de vida Hum Jaya! Vamos ver a Jaya, ela custa 5 Mais um Ela adiciona 3 manas vermelhas Gaste a semana pela conjurar, magas instantâneas Ou feitiços Ok Descarte até 3 cartas e compre aquela mesma quantidade de cartas Legal Você ganha emblema com Você pode conjurar cartas de magas instantâneas e feitiços a partir do seu cemitério Se um card for conjurado dessa forma, você seria colocado Beleza Legal Você transforma Ela tem o emblema de Snapcaster Mage Por 5 Justa Muito justa Muito justa Gostei Ela Ela é pau a pau com várias chandras, né? Jaya vai jogar nos decks com Wildfire Sim 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 Muito justa Muito justa Gostei Gostei As duas habilidades são mais um Sim Jodark Mago Eterno Custa 1 A gente já viu ele, né? Já A gente já viu Juggernaut Nem apareceu o Juggernaut nessas coleções, né? Juramento de Teferi Olha só Teu juramento Um juramento Olha só Teferi vai virar Carinha Vai virar Power Ranger 3W Encantamento de Lendário Quando o juramento de Teferi Entra no campo de batalha Exile outra permanente Alvo que você controla Devolva Tá, você blinca Uma permanente Você pode ativar A habilidade de Lealdade Os Playzlogs que você controla Duas vezes por turno Na vez de uma Ah Meu irmão Meu irmão Ah O sonho De fazer o Super Friends Tá muito legal Tá muito legal É só preciso dar um jeito De acelerar Pra chegar nisso aqui Não, não, não Teferi não tem esse ult É duas vezes Quem tem isso É o Chain Veil Hoje em dia É o Chain Veil Que tem essa habilidade É Bonito Ah Carne Rebento de Urza Olha só Vamos ler o carne Custa 4 Incolores Playzlog Custa 4 Incolores Playzlog Lendário Carne Revela 2 cards Do topo Sogrimorio O oponente Escolhe um deles Coloca aquele card Em sua mão E exile o outro Com o marcador De prata Menos 1 Coloque em sua mão Um card Que você possuou Com o marcador De prata No exilio Ok É um Dá o 2 Menos 2 Menos 2 Cria uma fincha De criatura Artefato Incolor 00 Do tipo Constituto com Essa criatura Recebe mais um Mais um Para cada Artefato Que você controla Tá cara Por 4 É um carne Bem justo Mas falar que assim Ele me decepcionou Um pouquinho Tá Porque eu esperava Outro carne Tipo E vem um carne Ok Esse carne É justo Tá Mas Ele é um Olha só Eu vou falar Uma coisa Que vocês vão Falar assim Tio Você está Sendo criminoso Ele é um Jace Bom Ok Não é assim Mas Tio Você vai Compartilhar Esse doc Esse doc É público Tá no site Da Wizards Tá Esse doc É público E está no site Da Wizards O tio Não está Proliferando Leaks O tio Está falando Informação Oficial Que já Saiu Ok Tio Você está Sendo criminoso Mas assim Gente Pra mim O poor level Desse cara Ele é um Tá Eu vou falar De maneira melhor Esse carne É um Jace Usável Tá Porque enquanto O outro Jace Tem problema De se defender O Diaba 4 E aquilo E isso Esse também Tem card selection De alguma forma E ele cria um bigato Que dependendo Do estado Que você Tá no jogo É respeitoso Menos 2 Ele fica com 3 Ainda Você pode criar Um bicho 5 5 De repente Entendeu É É É o Planeswalker Pro Affinity É então Não sei se precisa O Affinity precisa Mas que é legal Vamos lá Karazov Pro Sangue Sem Gir Custa 5 Black Black Lendário É Vampiro 4-4 Voar Toda vez que uma criatura Componente Controla Sofrer dano Coloca o marcador Mais um Mais um Nele Aí você paga 3R Dá 2 de dano A criatura Alvo Hum Ok Vampiro Ok Quen de Orgulho De Femeref 3W Criatura Lendário Humano Cavaleiro 2-2 Golpe Duplo Criaturas que você Controla com iniciativa Tem golpe duplo Nossa Que violento Lâmina dos Antepassados 3 Criatura Equipamento Criatura tem 3 Zero Vigilância Atropelar Toda vez que uma criatura Equipada morrer Anexe Lâmina dos Antepassados A criatura Alvo Que você controla Equipar 3 Porra Muito bonito Muito bonito Você equipa só uma vez Não precisa equipar mais Isso é legal Lâmina Negra Reforçada 2 Artefato Lendário Equipamento Criatura Equipada Recebe mais um Mais um Para cada terreiro Que você controla Equipar Criatura Lendária 3 Equipar 7 Olha só Equipar Criatura Lendária Olha Uma Keyword Bem nova Aqui Agora mudou Você tem equipar 7 Para uma criatura normal Ou 3 Para a criatura Lendária Bonito 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 Legal né Legal Que mancada Que mancada Que mancada Mano Que mancada Defender Aqui O seu Better Skull Tá Ai 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 Spoiler Agora tem o Hexproof Color Já Já leu Algum Hexproof Color Lina Portadora Portadora Da Alvorada 3 W Treadora Lendária Anjo 55 Voar Iniciativa Vínculo Com a Vida Os outros Anjos Que você controla Você é mais um Mais um Vínculo Com a Vida É quase um Bane Slayer O bagulho Aqui É um Bane Slayer Bagulho Maestria Do Lich 3 BBB É o Big Brother Encantamento Lendário Resistência Magia Você não Pode perder O jogo Legal Toda vez Que você Ganha Pontos De Vida Compre a Mesma Quantidade De Cartas Legal Toda vez Que você Perder Pontos De Vida Para cada Um Ponto De Vida Perdido Exílio Uma Permanente Que você Controla Tá Já Teve Cartas Parecidas E é Uma Merda Tá Só Que essa É um Pouquinho Menos Merda Né Cara Olha Essa Carta Aqui Vamos ler Certinho Vamos ler Certinho É o Encantamento Lendário Com resistência A magia Beleza Não é Destruído Você não Pode perder O jogo Legal Toda vez Que você Ganhar Pontos De Vida Você compra Carta Isso É perigoso Toda vez Que você Perder Pontos De Vida Para cada Um De Ponto De Vida Perdido Você Exila Uma Permanente Ou Um Carta Da Sua Mão Do Cemitério Isso É Legal Quando Maestria De Leite Deixa O Campo De Batalha Você Perde O Jogo Sabe Quando a Cabeça Tá Fervilhando Para Fazer Uma Groselha Com Essa Coisa Cara Sabe Quando a Cabeça Tá Fervilhando É Então Vamos Lá Continuando Maga Graduada Da 1 a Menos Pra Ser Conjurado Se Você Controla O Mago Passa Pra 3 U Ok O Você Faz Quando Maga Graduada Academia Entra Câmbio De Batalha Devolva A Criatura Alvo Que O Oponente Controla Pra Mão Do Seu Dono Maga Graduada Gitu 2R Criatura Mago Humano 3R Quando Maga Graduada Gitu Entra Câmbio Batalha Se Você Manipulador Gélido Olha Reprint Aí Manipulador Gélido Bonitão Maquinações Temporais Somente O deck De Planes Walker 2U Feitiço Devolva A Criatura Alvo Pro Do Seu Dono Se Você Controlar Artefato Compre Um Card Olha Bonitinho Até Marechal De Benalha As Criaturas Ganham Mais Um Mais Um Marwin Anutris 2G Lendário Elfo Druida 1 1 Toda vez que outro elfo entra em campo de batatação do seu controle Coloca o marcador mais um mais um nela Adicione a quantidade de mana igual ao poder dela Então Eu ainda prefiro o Arquidruida lá né O Lord Druidão Mas ela não vai te jogar fora não Mox Ambar A gente já leu essa daqui ó Artefato lendário custo zero Adiciona uma mana de qualquer cor Dentre as criaturas E dos plenizocras lendários Que você controla Cara Custa zero Mas não dá pra você usar cedo Achei o Mox Mais justo Até hoje Mox mais justo Até hoje Muldrota Amaré Tumular 3BGU Criatura lendária 6 6 Elemental Durante cada um dos seus turnos Você pode jogar Uma card permanente De cada tipo de permanente Do seu cemitério Pera aí Durante cada um dos seus turnos Você pode jogar Até um card permanente De cada tipo de permanente Do seu cemitério Olha só Terreno Criatura Cada um dos seus turnos Cada um dos seus turnos Cada um do tipo de cemitério Cara É uma criatura Que eu acho que pra commander Vai ser um absurdo Cara Um absurdo Isso aqui vai ser um absurdo Em commander Porque tipo mano O teu grave é tua mão Foda-se se morrer Você vai poder castar um por turno É tipo Isso aqui pra commander Eu não entendo tanto pra commander Cara Mas o pouco que eu entendo Eu vejo isso como um bicho Muito cabuloso Vamos lá Multane Avatar de Yav Maia 4 GG Criatura lendária Elemental avatar 0-0 Alcance atropelar Ele recebe mais um Mais um Pra cada terreno Que você controla E cada card de terreno Em seu cemitério Legal Devolvo dois terrenos Que você controla Pra mão do seu dono Devolvo o multane De seu cemitério Pra sua mão É Meio meia né Nabã Deão das iterações Um U Criatura lendária Humano mago Snapcast Se o mago Que entra no controle De batalha Sob seu controle Fizer com que uma habilidade Desencadeada Na permanente Que você controla Seja desencadeada Aquela habilidade Meu Deus Meu Deus Eu imaginei esse cara Com o Snapcaster Mage Ponto Só isso Só isso Só isso Só isso Deixa eu abaixo Meu Snapcast Aqui do alvo Em raio raio Tá Beleza Ele é raio raio 4 mana Te dou 6 de dano Meu Deus Meu Deus Marumerra Maga Mestra Dois U Criatura lendária Humano mago Lampejo Quando ela entra Em campo de batalha Copia Mais instantâneo De feitiço Alvo Que você controla Você pode escolher Novos alvos Para cópia Os outros magos Que você controla Recebe mais um Mais um Ela é uma Lorde de mago Que entra com Lampejo E pode copiar Uma magia Cara Eu acho que Mago Vai precisar A gente vai precisar Pensar com muito carinho Num tribal de magos Né cara Muito, muito carinho Mesmo Nas asas de serra 3W Encantamento lendário Aura Encantar criatura Encantada é lendária Recebe mais um Mais um E tem voar Vigilância E vínculo com a vida Olha só Transformar uma criatura lendária Legal, legal 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 Gostei dessa aura Nas garras De Nicol Bolas Olha só Encantamento lendário Aura Encantar permanente Você controla Permanente Era lendária Nossa Eu achei que fosse Um negócio tão Nossa Né É tipo É tipo Mé, né É tipo Ok, né Ah tá Era essa a minha dúvida Por exemplo Vamos supor que você Amiguinho Você amiguinho Tem dois goblin guides Eu roubo um seu Só que o meu é lendário E o seu não Daí ele explica aqui Se você controlar Duas ou mais permanentes Com o mesmo nome Mas somente Uma delas For lendária A regra das lendas Não se aplica Legal Bom saber Bom saber Bom saber Ancião renascido Encantamento Saga Custa 4 Black Cada oponente Sacrifica uma criatura Ou um Planeswalker No 1 No 2 Cada oponente Descarta um card E no 3 Coloque o card De criatura Ou o Planeswalker Água do cemitério No campo de batalha Sobre o seu controle Cara Eu não acharia ruim Matar um carne Do meu amigo Aqui ó Ou descartar Um carne dele E roubar aqui Cara Não acharia ruim não Roubar uma Liliana É Ou mesmo Olha só Ou mesmo do seu Né cara Você descarta um Planeswalker Por que não O Nicol Bolas Olha só que bonito Olha só que bonito Você faz o cara Sacrificar Faz ele descartar Depois você pega O Nicol Bolas Do seu grave E põe pra você Olha Bonito né São 5 manos Sim Mas 5 manos Colocar o Nicol Bolas Cara Vambora Vambora Eu vou Pé de limo Contestino Gostei do nome Um BG Criatura lendária Tipo fungo 2-3 Toda vez que Uma saprófita Que você controla Mogli Pé de limo Clarecido Casar um ponto De nada A cada oponente E você ganha Um ponto de vida Pagar 4 Cria uma saprófita Piscar de olhos Um U Reforçar Isso aqui Acho que é reprint Se eu não me lembro Se não for reprint É muito parecido Com uma carta Que já foi Instantânea Reforçar Com o mesmo custo Dela Um é azul E devolva Permanente alvo Que não seja O terreno Para a mão Do seu dono Se essa mágica For reforçada Compre um card Primeira erupção Olha só Primeira erupção 2-R Encantamento Saga Capítulo 1 Ela causa Um ponto de dano A cada criatura Sem voar Capítulo 2 Dá duas manas Capítulo 3 Se você sacrificar Uma montanha Causa 3 pontos De dano A cada criatura Proteção do curador 2-U Encantamento Aura Encantar Permanente A permanente Alvo Tem Hexproof Toda permanente Encantar Deixar O campo De batalha Se ela for Histórica Compre dois cards Olha É Protetor de Gaia 3G Criatura Elemental Guerreiro 4-2 Ele deve ser bloqueado Se possível Que sujeira Queda dos trans 5W Uma saga Começa bem Ah Que merda Não gostei Não 1 Destrua todos os terrenos O 2 e o 3 Cada jogador Devolve dois cards Terrenos Do próprio cemitério Para o campo de batalha Só é legal Se você conseguir Destruir todos os terrenos E exilar o grave Do seu oponente Caso contrário É muito Não é muito útil Não Mas dá para fazer Umas coisas engraçadinhas Né Você baixa Uma relíquia De progênitos Um turno antes Aí entra com o tran Destrua todos os terrenos Exila o grave Do cara E aos poucos Você vai voltando É não É engraçadinha É engraçadinha Radar Gran Senhora da Guerra 2RG Lendar Elfo Guerreiro 3-4 Híbrido Toda vez que Uma ou mais criaturas Que você controlar Atacarem Adiciona aquela quantidade De mana Em qualquer combinação De RG Até o final do turno Você não perde essa mana Quando as fases E etapas terminam Mano Que legal isso Para um alfibal Né cara Você deixa os seus dorks Lá sem atacar Você ataca Com os caras Que não faz porra nenhuma Aí você gera Mais um bucetilhão De mana Fireball É Crypto Tormod Bem isso aí Larga uma Crypto Tormod Lá Distorce seu grave É relíquia Não dá certo Mas lá Manda seu grave Para o pau Por favor Mano Spellbomb Olha só Relâmpago do Mago 2R Imagem instantânea Essa magia custa 2 a menos Para ser controlada Se você controla Um mago Relâmpago do Mago Acabou 3 pontos de dano A qualquer alvo Meu Deus Comprem seus Snapcasters Oh Deus Comprem seus Snapcasters Comprem seus Snapcasters Caraca Meu irmão Relâmpago e Radiante 3R Imagem instantânea Relâmpago e Radiante Casa 3 pontos de dano A ver o dor alvo E 1 ponto de dano A cada criatura Que aquele cara controla Olha Bonitinho Bonitinho Renascer Glorioso Dos Primevos 5WB Feitiço Lendário Devolvo todos os cards Permanentes lendários De seu cemitério Para o campo de batalha Mano 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 Custa 7 Mano Eu sei Mas a cabeça Borbulha A cabeça Borbulha De merda A cabeça Borbulha É Só me responda Uma pergunta Termo alquimista É mago? É mago? Termo alquimista É mago? Porque é o seguinte Se isso daqui Vou voltar e voltar Se a lâmpada do bago For comum Meu irmão Não está funcionando O bot É xamã Mano xamã Olha só Rona Discípula de Gix Catrolendário Moro na tesão 2-2 Quando Rona Discípula de Gix É no campo de batalha Você pode exilar Cardo histórico Alvo do seu cemitério Você pode conjurar Cards que não Sejam terrenos Exilado com Rona Exile o card Topo da Grimória Olha Ela custa 1UB O que ela faz Você paga 4 Ela ainda exila o card Topo da Grimória Se você souber Que card é E ele for lendário Você vai exilando E você pode conjurar Cara É um suporte legal É um suporte legal É um suporte legal Gostei Rada A grande senhora A gente já leu essa Olha só Repetiram 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 Não É que a gente Não É que tá repetido mesmo Relâmpago Renascer Primeiros Tá Tá ali de Coroa De Esporas 1G Criatura Fungo 2-2 Cada outra criatura Que você encontrou Tipo Fungo Recebe mais É um Lorde Pra Saprófita É um Lorde De Saprófita Tefere Vamos lá Tefere Herói de Dominária 3-W Plenizado Calendário Tefere Custa 4 Mais 1 Compre um card Nisso da próxima etapa final Desvire 2 terrenos Cara Isso é do caralho Isso é do caralho Isso é do caralho Isso é do caralho Primeiro que é o seguinte Ele entra Tecnicamente Custando 3 Tá Porque você pode baixar ele Você ficou tépide De 5 manos Mas você desvira 2 Menos 3 Coloque a permanente Alba Que não seja o terreno No grimório Do seu jogador Na terceira posição A partir do topo É permanente Né cara Pode cuidar de Planeswalker Pode cuidar de Criatura Então ele Se defende Menos 8 Você recebe A emblema Com toda vez Que você comprar Um card Exila Permanente Alba Que o oponente Controla Meu irmão É sujo Eu gostei dele Eu gostei dele Gostei Gostei Tempo de gelo Encantamento Saga 3 E azul 1 e 2 Vire a criatura Alba Que o oponente Controla Ela não será desvirada Durante a etapa De desvirar Do seu controlador Enquanto você controlar Tempo de gelo E 3 Devolta Todas as permanentes Viradas Para a mão De seus donos Giga Soneca Amigão Toma aí Cara Eu vejo isso Jogando em taking turns Tá É o seguinte Amigão Toma aí Tá Teixar Apóstolo Da ancestral 3 W Que é trollendária Ave Clérigo Olha tem aves 2 2 Voar Toda vez que você conjurar Uma mágica histórica Devolva o card de criatura Alba Concurso Covertido de mana 3 Referência do cemitério Para o campo de batalha Cara Isso é perigoso É toda vez que você Mano Mano Eu não consigo pensar Agora Num deck que entra Mas essa carta é forte Essa carta é forte Essa carta é forte Eu achei ela forte Vamos lá Tetsuko Mesal Olha só Família Mesal Voltando aí Unho Azul Criatura lendária Humano Ladino As criaturas que você controla Com poder e resistência Igual a inferior Não pode ser bloqueadas Cara Isso é bonitinho Tiana Mecânica de bordo 3RW Cratura lendária Anjo Artesão Olha só que legal 3-3 Voar Iniciativa Toda vez que uma aura Ou equipamento que você controla For colocado no cemitério Vindo de campo de batalha Você poderá devolver aquele card Para a sua mão Do seu dono Na próxima etapa final Olha bonitinha Legal Bonitinha 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 Tomo de Urza Custa 2 Artefato Paga 3 Tep Compre um card Em seguida Descarte um card A menos que você exile Um card histórico Do seu cemitério Torgar Penúria Encarnada 6 Black Black Criatura lendária Avatar 7-6 Como custo adicional Para conjurar Essa mágica Você pode sacrificar Qualquer número De criaturas Se essa mágica Custa 2 a menos Vai ser conjurada Para cada criatura Sacrificada Dessa maneira Olha Isso já joga Affinity Duas Blacks Sacrificam Bigato de custo 0 Não Affinity Lógico Estou brincando Mas Mano Você baixa Token Se liga Faz o negócio Entrar por BB Quando Torgar Penúria Encarada Entra no campo De batalha O total de pontos De vidas De até um jogador Alvo Torna-se metade Do ponto de vida Inicial dele Arredondado Para baixo Mana Mox Tambor Ornitóptero Ornitóptero Maymite Torna-seguinte Gerasmana Sacrifica os 3 Entra esse cara Meia vida do cara Meia vida do cara Beleza? Meiou Bonito? Meiou a vida do cara Olha só Isso joga num Teserator É o 7-6 Que vai entrar Para o BB Eu achei muito forte Eu achei muito forte Absurdamente forte Tormento de Chayner 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 Não sei como é que fala 3 blacks 3 e black Encantamento Saga Capítulo 1 e 2 Tormento de Chayner Causa 2 pontos De dano A cada oponente E você ganha 2 pontos De vida Bonito 3 Cria uma ficha de criatura Preta XX Do tipo pesadelo Horror Sendo X Metade do seu ponto De vida Arredondada Para cima Ela causa X ponto de dano A você Ah não Essa parte Ela causa X pontos De dano Em você Não 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 é bonito Não é legal Não é legal Trapaceira Tritã Uh Criatura Tritão Mago Olha só Mago Tritão 2-2 Lampejo Quando o Trapaceira Tritã Entra no campo De batalha Vira a criatura Alva Componente Controle Ela perde todas As habilidades Até o fim Do turno Morra Dá pra jogar No side De Tritão Dá pra jogar No side De Tritão Fácil Fácil Triunfo De Gerhard 1W Encantamento Saga Capítulo 1-2 Coloca o marcador Mais um Mais um Na criatura Alva Que você controla Com maior Poder Capítulo 3 A criatura Alva Que você controla Com maior Poder Ganha Voar Iniciativa Vínculo Com a vida Até o fim Do turno Por 1W Cara é bonito É legal É legal Investimento A longo prazo Investimento A longo prazo Úrgoros O vazio 3 Black Black Criatura Lendária Espectro 4-3 Voar Toda vez que Úrgoros O vazio Causa dano de combate O jogador Aquele jogador Descarta Um card Eleatoriamente Se não puder Você compra Um card Espectro Hipnótico Faz isso De uma maneira Bem melhor Né amigo É tipo Ok Mas Tá Valduk Guardião Da Chama 2R Criatura Lendária Humano Xamã 3-2 No início Com o balde Seu turno Para cada Aura Equipamento Anexada Valduk Guardião Da Chama Crie uma Ficha de Criatura Vermelha 3-1 Elemental Quatro Penal Ímpeto Exile aquelas Fichas No início Da próxima Etapa Final Caraca Você equipar Ele bastante Você quer Bastante Bigata Legal 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 Varinha Do Feiticeiro Artefato Equipamento Criatura equipada Tem tepe Essa criatura Grava um ponto De dano Do jogador Alvo Ou Playzalker Alvo Se essa criatura É um mago Ela causa Em vez disso Dois pontos De dano Alvo Equipar 3 Que Que legal Que legal Verix das asas laminadas Olha só Aparente do Rorix 2RR Criatura lendária Dragão 4-4 Com reforçar 3 Voar Quando Verix das asas laminadas Entra no campo de batalha Se tiver sido reforçado Cri Carox Das asas laminadas Uma ficha De criatura Vermelha 4-4 Tipo dragão Com voar Olha só Se você pagar mais 3 Você cria o irmãozinho dele Bonito Verix E Carox Bonito Legal Achei legal Achei bacana Achei bacana Vamos lá Eu vou dar uma pausa Só que muita gente Tá perguntando no chat O que é isso Que eu estou lendo Isso vai ficar disponível No Youtube Ok Isso que eu estou lendo É o seguinte Nós Recebemos hoje Galera Uma notícia triste De que houve um leak Da coleção de dominária Então a Wizards Ela fez o seguinte Ela abriu O documento Com o spoiler Completo Sem imagens Para a comunidade Ok Então o que o tio está fazendo Aqui não é nenhum Ai tio Você está colocando leak Não porque A gente do Capitão Montez Não gosta Inclusive dessa postura De vazar leaks É chato Para a empresa tal Mas como isso é informação Oficial Da empresa Nós estamos lendo Todos O que não é leak Mas virou spoiler Agora Ok Então a gente está lendo aqui Como triste A melhor notícia do mês É triste É triste Leak sai antes da hora É muito triste Eu vou explicar porque para vocês Está vendo que todas as cartas estão aqui Sabe o que vai acontecer Quando começar a sair as imagens As outras coisas As outras coisas Por exemplo A gente brasileiro Que teve três spoilers Eternal Magic Guma E eu Não vai ter mais nenhum spoiler Assim como nenhum gerador de conteúdo Então não vai ter Uma ferramenta muito legal Essa coisa da festa De revelar a carta Pouquinho a pouquinho Entendeu Por que? Porque teve leak Gente Então leak Não é bom Não é bom Vazamento Leak é um vazamento Não é bom Gente Para Para Wizards Não é bom Para a gente Porque perde Aquela festa Do lançamento Aquela coisa De revelar aos pouquinhos Aquela expectativa Sabe É chato É triste Entendeu O leak é triste As cartas são legais A coleção é maravilhosa Só que sair cartas Antes da hora Não é bom Não é bom É muito ruim Sabe É por isso que eu Eu repito para vocês A gente do Cabrito Montez Eu tenho a postura muito Muito rígida Com relação a isso Que a gente não gosta A gente não fomenta leak A gente nem comenta leaks Mas Neste caso Neste caso Virou Informação oficial Nós estamos mandando aí Tá Para quem perguntou Que página nós estamos Nós estamos na página 43 Está quase acabando Tá Vamos lá Vigor Demoníaco Custa uma Black Encantamento Aura Encantar Criaturas A criatura ganha mais um Mais um Quando ela morrer Ela volta para a mão Vínculo Quebrado 1G Feitiço Destruir Artefato Encantamento Você pode colocar Um card de terreno Na sua mão No campo de batalha Gostei muito Dessa carta O meu Titan Shift Vai achar isso Mega legal Porque destruir Layline E acelerar Meu jogo Lindão 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 Voto Druídico De Kamal XGG Feitiço Lendário Olhos X card de topo Seu Grimora Você pode colocar Qualquer número De cards De terreno E ou permanente Lendária Concurso convertido Igual Inferior a X Entre eles Campo de batalha É uma É uma Como é que é o nome Daquela carta Genesis Wave De gosto duvidoso Né Ok Então pessoal São Estas As cartas Que tem Erratas Ok São essas As cartas Que tem Erratas Eu não sei Se estão Todas as cartas Aqui Ok Eu não vou falar Sobre cartas Que não estão Aqui Pode ser Que tenham Outras Como eu disse Para você Eu não Sou um cara Que gosta De falar De leaks Eu só falo Informações Oficiais Então é isso aí Esse vídeo Está sendo gravado Para o YouTube Eu já vou fazer A despedida Desse vídeo Ele vai sair amanhã Como stand alone Então muito obrigado E até logo Pessoal do YouTube Eu vou parar A gravação